E a medida que garante o dinheiro de volta aos passageiros que tiveram voos cancelados ou que desistiram de viajar por causa da pandemia foi prorrogada até outubro. O governo federal aumentou o prazo das normas do setor aéreo por causa da instabilidade ainda em decorrência da pandemia. O encontro anual com a família em Londres respeitou todos os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias contra a Covid-19. Para viajar com a mãe de 70 anos, Raquel apresentou este teste negativo do PCR, obrigatório antes do embarque. A reunião no dia 17 de dezembro corria bem, até o cancelamento do voo de volta ao Brasil pela companhia aérea. O que vocês podem fazer por mim, então? O ideal, se a senhora fizer muita questão de voltar com a sua mãe, que tem 70 anos e não pode ficar sozinha, é que você, então, compre um novo voo só de ida e desista da sua primeira compra, a partir de R$ 8 mil. Depois de mais dois voos desmarcados pela empresa, Raquel e a mãe, que sofre de hipertensão, acabaram contraindo a nova cepa do coronavírus. E agora estão presas no país. E mesmo com várias tentativas de remarcar a volta ao Brasil e o ressarcimento do valor da passagem, as duas não conseguem respostas de quando poderão embarcar novamente. Nós duas estamos infectadas, entramos imediatamente em contato com a Latam, que se recusou a nos devolver os tickets ou mesmo remarcar a passagem, alegando que se tratava de um capricho nosso a desistência dessa passagem do dia 10. Com tanta gente tendo voos cancelados ou desistindo de viajar por causa da pandemia, o governo federal ampliou o prazo das regras especiais para o setor aéreo. Até 31 de outubro de 2021, os passageiros poderão ter o valor integral pago nas passagens de volta. O reembolso terá desconto de multas contratuais e a companhia aérea tem 12 meses contados da data do voo para o ressarcimento. Além disso, o cliente pode optar por crédito para utilizarem até 18 meses para outra passagem. Esta advogada e especialista em direito do consumidor explica que essa é uma situação inédita no mundo e que caso a empresa não consiga uma nova data para o voo, a companhia deverá arcar com as despesas do cliente, como hospedagem e alimentação. A empresa tem a obrigação de transportá-lo de volta dentro da sua marcação. A empresa aérea cancelou, ela tem a obrigação de o mais rápido possível me trazer de volta para o meu país de origem. Toda a despesa com a manutenção dele dentro daquele país, fora do meu período de voo, por culpa exclusiva da empresa aérea, faz com que ela tenha o dever de me ressarcir sobre esses gastos. Se houver demora na solução do problema, o consumidor deve acionar as autoridades. Além de falar com a operadora, ela pode procurar o PROCON, ela pode procurar a ANAC e ela pode procurar o Juizado Especial Cível do seu estado para poder fazer uma ação para pedir o reembolso desses valores. Bom, em nota, a Latam afirmou que está em contato com as passageiras para oferecer soluções de acordo com as necessidades.